Chegou a hora de falar de A Violência Travestida Faz Seu Trotoar, de O Papa é Pop. A violência travestida faz seu trotoar. Eu vou contar três curiosidades. E a primeira, qual que é? Mistério do trotoar. O que é que significa isso? Cara, é muito mais simples do que você imagina. Antes de mais nada, trotoar é uma palavra francesa. A pronúncia correta até seria trotoar. Mas eu vou falar trotoar na maior parte do vídeo pra todo mundo entender. O que é o trotoar? Se você jogar no dicionário, o que é que vai aparecer? A rua, a calçada, o passeio. Tá, mas não é bem isso. Por quê? Existe uma expressão francesa chamada faire le trotoar. Ou fazer o trotoar, fazer o passeio. Essa expressão tá relacionada à prostituição. Seria tipo assim, você jogar o charme pra conquistar o cliente. Isso é que é faire le trotoar. Então, a violência travestida joga o charme pra atrair o cliente. Mas ainda fica uma dúvida. O que é o travestida? Segundo o dicionário Michaelis Online, travestir tem como um dos significados. Vestir alguém ou a si mesmo de modo a adquirir uma aparência diferente da sua. Ou seja, adotar uma fantasia, mas como assim um hábito permanente. Então, a violência vestida como algo diferente e não violento, seduz para ser adquirida. E o que seria a violência travestida? As lâminas de barbear, as armas de brinquedo. E a letra é muito explícita, cara. E o que ele tá falando é que tem coisas que nos induzem a sermos violentos. E que a indústria se utiliza dessa violência escondida pra ganhar dinheiro. Ele falou sobre isso na Transamérica. Quer dizer que onde menos se espera, a violência tá nos esperando pra dar o bote. Tem formas banais de violência que são assalto, briga, mas tem algumas formas de violência que ninguém se dá conta e que tão aí ao nosso redor, né? É a violência travestida. A violência com fantasia de outras coisas. E discurso político de querer subir na vida, mas continua sendo a violência. Fazer o tatuar é o seguinte, é a violência rodando a bolsinha nas esquinas aí, querendo atrair as pessoas. E consegue atrair. E o que ele procura fazer nessa letra é que as pessoas se atentem pra isso. Mas a curiosidade número dois é sobre um ponto específico da letra, em que ele fala. Tudo que ele deixou foi uma carta de amor. Uma apresentadora de programa infantil. Nossa, do que é que ele tá falando, né? No vídeo de Pra Ser Sincero, eu falei de um chat com fãs. Foi promovido pela página oficial dos engenheiros, né? Teve uma pessoa que perguntou pra ele. Você fala sobre um cara que amava uma garota de programa infantil. Ele existiu? Humberto responde. Deve ter existido. Bem, então o que ele tá querendo dizer é que, na verdade, ele não tá se referindo a nenhum caso específico. E no Matéria-prima, em 91, uma menina também perguntou pra ele citando um caso que aconteceu. Naquela música, a violência travestida faz seu trotoar, aquela parte que tudo que ele deixou foi uma carta de amor. Tem alguma coisa a ver com aquele sequestro estimulado lá da Xuxa? A Xuxa foi sequestrada, se foi sequestrada, depois, né, da música. Eu espero que eu não tenha inspirado ninguém a sequestrar ninguém. Mas tem a ver com esse karma, Xuxa, Angélica, garotos, programas, violência. Ela tá se referindo a uma tentativa frustrada de sequestro? A Xuxa e a Letícia Spiller, que era a paquita dela. Isso aconteceu em 7 de agosto de 91. Foi uma história muito louca, cara. Dois caras foram de São Paulo até o Rio. Eles pararam na entrada de um teatro em que a Xuxa gravava o programa dela. Mas aí a segurança do teatro desconfiou, chamou a polícia, os caras foram lá ver o que eles estavam fazendo. Rolou uma troca de tiros, pum! O sequestro foi frustrado, um policial e um sequestrador morreram. E o cara disse pra polícia, o cara que sobreviveu, que queria sequestrar a Xuxa porque ele era apaixonado por ela. Mas, como o Humberto contou no programa, isso foi em 91. Foi bem depois dele ter escrito a música. O que ele tá querendo mesmo não é fazer uma referência a algo que aconteceu, Mas sem falando que esses mitos que são construídos, naquela época com apresentadores de TV, hoje seriam youtubers, faz com que as pessoas criem uma expectativa de afetividade até em relação a elas, a ponto de se apaixonarem e de quererem até cometer suicídio por não serem correspondidas. Até nisso ele viu uma violência travestida. A curiosidade 3 é sobre a cantora que divide os locais junto com o Humberto numa parte da música. Era a Patrícia Marques, que fazia parte do Clube da Criança. Cara, ela tinha 15 pra 16 anos no momento que ela gravou essa música, e em troca ele escreveu pra ela uma música chamada Onde Menos Se Espera, que ela colocou num disco solo. Essas foram as curiosidades por trás de A Violência, a travestida faz o seu trottoir. Fala nos comentários sobre ela e até a próxima.